Fala, Nação Rubro-Negra! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla Lusquinhos! Cheguei com tudo, Nação Rubro-Negra, é claro! Com muita informação do nosso Mengão pra você que tá aí do outro lado, é! Viu a capa aí? E aí, Claudinho, vem ou não vem para o Mengão? Tu vai saber de tudo aqui! E também quero passar pra vocês aí, ó, o que eu coloquei na capa também. Prazo final pras inscrições, é! O Flamengo precisa contratar. Se quer se reforçar pensando em Libertadores, tem que contratar logo. Então, assim, não dá mais pra esperar. Vou passar a situação pra vocês. Também vou falar aí do que eu coloquei também na capa pra vocês. É sobre a nova função que o técnico Paulo Souza descobriu para o volante João Gomes, tá? Então tem muita informação pra passar aqui pra vocês. Fica aqui no vídeo, vai valer a pena. Mas antes de tudo, é claro, eu quero te pedir, se você chegou aqui pela primeira vez no canal, botãozinho vermelho de inscreva-se, clica lá, cola o dedo ali no botãozinho vermelho, do lado tem um sininho, clica no sininho, ativa ele e coloca em todos. Vai assim, vai ter três opções, vai lá e coloca em todos, pra você ser sempre notificado aqui dos nossos vídeos. E também, ó, já pega o botãozão do like aí, ó, pá, e cola o dedo aí no like, pra ajudar aqui na entrega, né, dos nossos vídeos aí, pra mais torcedores da Nação Obrunegra, tá legal? Então, ó, chega de papo, faz aí a sua parte, que eu vou fazer a minha aqui, que é informar você do nosso Mengão, tá legal? Então vamos pra primeira notícia, que é o seguinte. É, o segundo jornalista, né, Ecri Conno, aquele jornalista que eu falo pra vocês, tô sempre falando dele pra vocês, que é o especialista em transferências internacionais, cara que é lá de Londres, muito bem informado, ele soltou aí no seu Twitter, tá, que seis clubes brasileiros estão interessados no zagueiro Pablo. É, são seis. E três dele ele soltou lá, né, no Twitter dele, que seria o Santos, o Corinthians e o Flamengo. Então, o Santos, o Corinthians e o Flamengo, ele já colocou lá. Mas aí eu já completo a informação dele e coloco aí os outros três clubes que estão interessados no zagueiro Pablo, que, ó, tá na mira do Flamengo. Paulo Souza já autorizou a compra dele, a contratação dele, tá? A compra não, a contratação, tá? Paulo Souza já autorizou. Então, assim, o Flamengo tem a concorrência aí do Santos, do Corinthians, tá? E também de outros três clubes que ele não colocou lá, mas aí eu vou passar aqui pra vocês. Os outros três clubes seriam o Botafogo, o Palmeiras e o São Paulo, tá legal? Que também estão monitorando a situação do jogador. Então é isso. O jornalista colocou no seu Twitter que os três clubes estão brigando aí, estão monitorando, na verdade, a situação e tem interesse no jogador Pablo, tá legal? Será que ele vai pintar no Mengão? Já tem o aval do técnico Paulo Souza. Lembrando que eles já trabalharam junto no Bordô da França, tá? Deixa eu passar mais uma informação aqui pra vocês. Sobe o like aí, vai lá, cola o dedo aí no like. É, sobre o Rodrigo Caio, tá? O Rodrigo Caio, essa semana, completou três meses que não entra em campo, não disputa uma partida pelo Flamengo. É isso mesmo. Três meses que o jogador não entra em campo vestindo a camisa do Flamengo. É, muito tempo nessa ombro negra, 90 dias. O zagueiro vem se recuperando, né, daquela cirurgia no joelho que ele fez e ainda não tem uma data definida pro retorno dele, tá? Lembrando que o Rodrigo Caio fez a cirurgia programada, né, nas férias dele, só que deu um problema, né, deu uma inflamação e aí ele teve que ficar internado e tal e agora ele vem se recuperando. O Rodrigo Caio ainda não passou nem da transição da academia para o campo. Ele vem fazendo aí fisioterapias dentro do clube do Flamengo, lá no Ninho, tá legal? Deixa eu passar mais uma informação aqui pra vocês. É o seguinte, o TJD tá com processo em andamento com o Fluminense, devido àquele jogo, né, do Fla-Flu, esse último jogo agora, né, sobre os ataques ao atacante do Flamengo, Gabigol, aqueles ataques, aquelas práticas racistas, né, da torcida do Fluminense. Aí é o seguinte, o TSJD decidiu, né, denunciar o Fluminense por esse caso ocorrido contra o Gabigol, tá? Caso a infração seja praticada pelo Fluminense, o time poderá perder aí 3 pontos e também ser multado de 100 a 1.000 reais. Se ele perder os 3 pontos, aí ele ainda não vai ser campeão, né, com a vitória aí no próximo jogo. Inclusive, o TJD pediu até pra que não fosse levado, tá, o troféu para a partida até que o processo seja resolvido. Então tá aí uma informação pra vocês. Mas a verdade é que agora eles estão dando, né, a verdadeira importância, né, coisa que deveria ter dado desde o início sobre esses ocorridos aí de racismo que não cabe mais, né, na humanidade. Não só no futebol, mas em todas as esferas da humanidade. Deixa eu passar mais uma informação, mas sobe o like aí, vai lá, cola o dedo aí no like. E também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É o botão vermelho de inscreva-se, ativa a notificação do sininho. Vamos junto. A informação é a seguinte, é sobre o Claudinho que eu coloquei aí na capa, tá? A nação ombro-negra se agitou muito, tá? Quando soube da possibilidade do Claudinho estar retornando, assim como todos esses outros jogadores estão retornando dos times da Rússia e da Ucrânia, invadiu as redes sociais do jogador, tá, pedindo pra que ele venha vestir o manto sagrado. E aí eu fui buscar informação se haveria possibilidade, né, real do Claudinho chegar ao voltar ao Brasil e vestir a camisa do Flamengo. A verdade é que o Claudinho, que tem 25 anos de idade e tem contrato ainda com o Zenit da Rússia até 2026, é uma situação muito difícil. Encontra-se numa situação muito difícil. E aí é o seguinte, pra ele vestir a camisa do Mengão, hoje não existe possibilidade, tá legal? Hoje, pro Claudinho vestir a camisa do Mengão, possibilidade zero devido ao que eu apurei. Por quê? Porque o Claudinho foi adquirido há pouco tempo por 92 milhões de reais, 15 milhões de euros, por 80% do passe dele. O Zenit comprou ele do Red Bull Bragantino, que ainda tem 20%, tá? Ainda tem 20%, o Flamengo teria que negociar com o Zenit, teria que negociar também com o Red Bull Bragantino, que tem 20% do jogador, tá? Então, hoje, a situação do jogador é o seguinte, o campeonato lá não parou. Inclusive, o Zenit é líder da competição com 41 pontos. Então, assim, hoje, possibilidade do Claudinho vestir a camisa do Flamengo é zero na Sombro Negra, tá? Eu sei que os torcedores se empolgaram muito aí com notícias que foram saindo. Eu falei, calma, fique tranquilo. Ó, acampõe o nosso canal. Aqui você vai ser bem informado, tá? Ninguém vai ficar te enganando, te enrolando, não. Tô passando a realidade pra vocês. Hoje, pro Claudinho vestir a camisa do Mengão, a chance é zero devido a essas condições que eu te falei. Ele foi adquirido, 15 milhões, 92 milhões de reais. O Red Bull tem 20% ainda. Então, assim, o campeonato lá não parou. O clube dele é o líder da competição, não quer perder jogadores. Então, hoje, não existe a possibilidade, tá? Do Claudinho, que é cria das categorias de base do Santos. Seria mais um jogador do Santos a chegar no Flamengo, né? Apesar dele ter passado pelo Red Bull. Mas ele é cria do Santos. Não tem essa condição. Não existe essa possibilidade, hoje, dele vestir a camisa do Mengão, tá legal? Passar mais uma informação aqui pra vocês é o seguinte. O Paulo Souza, né, treinou, fez todos esses testes e encontrou aí uma nova função pros volantes João Gomes. Coloquei aí na capa. É verdade. Ele que, no início da temporada, né, pediu ao Flamengo que contratasse um volante, né, que fizesse ali a função box-to-box. E aí a situação é o seguinte. Como ele não foi atendido pela diretoria rubro-negra, ele descobriu aí um jogador fazendo essa função e desempenhando muito bem essa função box-to-box. Que é o volante João Gomes. É o jogador que transita, né, entre as duas áreas de forma... É... De forma... Com facilidade, né, e de forma rápida. O João Gomes tem correspondido nos treinamentos. E o Paulo Souza pretende utilizar o João Gomes a partir de agora com essas características. Fazendo ali a transição entre a zaga, a defesa e também o ataque. Lembrando que o João Gomes, nas temporadas... Na temporada passada com os outros treinadores, ele ficava mais... Ele era mais utilizado de forma defensiva, tá? Mais como um desarmador de jogada. Com o técnico Paulo Souza, não. Ele será um desarmador de jogada, mas também será um construtor de jogada fazendo, né, a transição entre as duas partes do campo. Então, tá aí a nova função do volante João Gomes, descoberta pelo técnico Paulo Souza. Tá legal? Ele tá arrebentando. O moleque ganhou a vaga aí no time titular do Flamengo. E pode aí estar, no resto da temporada, desempenhando essa função. Tanto como desarmador, como o construtor de jogada. Gostei dessa, hein? E aí, você gostou dessa daí que o Paulo Souza desenvolveu aí para o João Gomes? Descobriu, na verdade, essa função que descobriu aí para o João Gomes? Gostou? Joga aí nos comentários. E também fala aí nos comentários sobre essa situação do Claudinho. Você ainda acredita que ele pode vestir a camisa do Flamengo? Segundo o que eu passei pra vocês, é difícil. As probabilidades aí são muito pequenas, tá legal? Mais uma aqui pra vocês é o seguinte. Essa que eu coloquei aí na capa. É o Flamengo que vai ter, né? Tem menos de um mês agora pra escrever os jogadores. Que ele está pensando em escrever na Libertadores. É, agora tem que contratar. Ou contrata ou não vai dar mais pra escrever os jogadores. A data limite pras inscrições termina no dia 2... Desculpa, dia 2 de abril. Tá? Às 18 horas. E lembrando que não só basta escrever os jogadores, eles também precisam estar regularizados, tá? Até as 14 horas do início da terceira rodada. Então é o seguinte. O Flamengo está pensando em contratar? Precisa contratar, precisa correr logo. Porque a Libertadores vai começar, as inscrições vão fechar e depois não adianta. Vai contratar jogador e não vai poder utilizar na competição mais importante que o clube tem? Aí fica difícil. Então a diretoria precisa, ó, abrir o olho, tá legal? Abrir o olho pra correr e contratar logo. Aproveitar essas oportunidades que estão surgindo no mercado pra poder reforçar o elenco. Tá legal? Então essas foram as informações de momento pra vocês, Nação Ombro Negra. Lembrando que 4h30 temos aqui a nossa programação ao vivo, tá? A programação de torcedor pra torcedor. Estaremos aqui ao vivo. Vai ter uma novidade. Vou trazer aqui na programação, às 4h30, a Luciana Zogaib. Luciana Zogaib, que é da Rádio 94FM, tá? Ela é uma narradora muito conhecida. Então assim, cola aí, 4h30, que você vai gostar muito. Vou trazer muitas informações que eu já estou apurando aqui pra você te encher aí de informações do nosso Mengão. Tá legal? Então tô indo nessa, ó. Se inscreve aí no canal, botão vermelho de inscreva-se, ativa a notificação do sininho pra você ser notificado na hora que eu entrar ao vivo, né? Às 4h30. E também cola o dedo aí, dá o like aí, deixa seus comentários, que isso daí vai ajudar muito no nosso canal. Valeu, Nação Ombro Negra. Então tô indo, tô indo nessa. Passei aí as informações de momento pra vocês. Fui que fui. Isso aqui, ó. Falausquinhos, ó. É Flamengo. Valeu!